Música Quem vem na bola é o Rafa, pé esquerdo nela! GOOOOOOOL! É da Chape... ...se colocaram no meio, o Rafael passou de perna esquerda, pintou o gol de empate na cara do gol, vai fazer... GOOOOOOOL! Música Autorizado, chute e o gol! GOOOOOOOL! 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 Então o Renan foi pra cima, pra cima o sonho dessa garotada aí, e tá por lá, olha lá, olha a Chape, pateu de prima. E domina a bola, será quinta já, não conheceu o Vitória, e marcou gols, mas não conseguia ser, olha o Rafael na cara do gol, bateu na rede, pelo lado de fora. Rafael na bola, autorizado, bateu o Rafael, Túlio! Partida, eu dizia, nessa formatação que o técnico Carlos Leria fez aí do 3-6-1, dá liberdade pro zagueiro, exemplo do que fez agora o Richard Santos, o gol de cabeça. Olha o Serena tentou, surpreendeu. Já recuperou a equipe da Chapecoense, Rafael. Aí o Rafael tentou o lançamento ali com o Muzaco, chegou! Tô trabalhando pro Gandula, né? Porque se ficasse lá, não sei como ia buscar. Vai ter que ir no árvore mesmo, Gandula. Não, se é doar mesmo, não tem problema. Devolveu a bola, tá intermediária. Olha o cruzamento, a bola pra Santo! Passa, porco, obrigado! Diego sinaliza, bateu no chico, a marcação perdeu pra Rafael. Levou no meio das canetas, escorregou, foi pro solo. No arco, porco, isso que eu viajo. Autorizada a cobrança, partiu Rafa de pé da canhota. Tiago cai no canto direito, faz a defesa. Tchau! 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 A 1 do G8 Hoje, nesse momento, o Inter está fechando a zona de classificação A 8ª colocação O Inter está fechando a zona de classificação 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 O Inter está fechando a zona de classificação